Estamos de volta com o programa da comunidade, uma última notícia, você que está aí acompanhando a gente, olha só, por maioria de votos, dois votos a um, o Tribunal de Justiça autorizou o reajuste da tarifa de ônibus numa ação que foi interposta pelo Sinetran, pelo Sindicato das Empresas de Transporte. A decisão foi tomada hoje de manhã, na manhã desta segunda-feira. Lembrando você aí do outro lado que essa discussão já estava lá no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, lá também o Sinetran já havia obtido um resultado favorável também desse aumento da tarifa de ônibus e aí o prefeito já tinha recorrido, a Procuradoria Geral do Município já havia recorrido lá no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, com relação a esse aumento da tarifa e ainda faltava ser discutido aqui no Tribunal de Justiça. Pois bem, hoje pela manhã foi autorizado. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, já informou que vai recorrer dessa decisão e está em R$ 3,00 hoje a passagem de ônibus com um subsídio de R$ 0,15 e agora foi autorizado pelo Tribunal de Justiça a R$ 3,55. Enquanto couber recurso, esse recurso pode ter um efeito suspensivo, ou seja, suspende a decisão, o efeito da decisão, o valor da tarifa não é reajustado agora até que a decisão seja em definitivo tomada nos nossos superiores tribunais de justiça. Mas o prefeito, em entrevista aqui no programa da comunidade, já assinou que vai fazer de tudo para não dar esse reajuste para os passageiros, vai tentar negociar, vai conversar, vai fazer de tudo porque já está muito alto, né? Todas essas despesas que muitos passageiros, principalmente aqueles que estão desempregados, precisam pagar as passagens de ônibus para ir a entrevistas. Ele mencionou isso aqui, então isso vai ser discutido junto com a Prefeitura, junto ao Sinetran e junto ao Poder Judiciário. Fora os ônibus que querem, como a Inga está dizendo aqui, como se não bastasse toda essa dificuldade de pagar a passagem a R$ 3,00, ainda tem todo o perigo que tem dentro dos ônibus com assaltos e o dever de dar essa segurança dentro do coletivo é do empresário, é bom que se diga isso. Fora isso, também tem o prejuízo dos ônibus estarem em condições precárias, pneu careca, sem manutenção, os motoristas tendo aí que andar com perigo por causa do carro e também com perigo por causa da segurança dos cobradores, dos motoristas e dos passageiros. Então, tem que se aumentar? A gente até aumenta, concorda com o aumento, mas desde que o passageiro tenha segurança dentro do coletivo, ande com carros confortáveis e estáveis, ou seja, sem carros com prejuízo, com pneu careca, com problema na marcha, com problema no motor e, claro, um transporte coletivo fornecido e dispensado aos passageiros com qualidade. Aí a gente até paga, sem prejuízo, sem dor de cabeça, os R$ 3,55, mas assim, do jeito que está, não dá para ficar. Olha só, são 12 horas e 35 minutos, a gente tem mais uma informação para você aí, a prisão, um caso de um estupro, o irmão acabou estuprando a irmã, não é isso? De 10 anos de idade? Foi isso, não foi, Ingrid? E a gente vai trazer, quem é que está trazendo as informações para a gente na tela? Danilo Alves vai trazer as informações para você que está acompanhando o programa da comunidade aqui na tela, desse absurdo. O irmão estuprou a irmã. Olha só, o irmão de 16 anos estuprou a irmã de 10. Coloca na tela para mim. Isso mesmo, o caso aconteceu na madrugada de domingo, o jovem de 15 anos chegou em casa por volta de meia-noite no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus, e fez relações sexuais com a irmã de 10 anos à força. A outra irmã de 7 flagrou tudo e ameaçou contar para os pais. No entanto, o jovem agrediu a criança com socos e chutes. Depois disso, a criança de 10 anos, a irmã do jovem, saiu de casa e contou tudo para a vizinha, que acionou o conselho tutelar e também a polícia militar. Ele confessou realmente o delito. Ele confessou que ele realizou esse ato infracional, abusando da irmã e inclusive agredindo uma outra irmã dele menor. Ele estava responsável por esses menores dentro da casa. Foi então que o jovem foi trazido aqui para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e confessou o crime. Ele disse que estuprou a irmã porque quis. Ele responderá pelo ato infracional de estupro de vulnerável e lesão corporal. Obrigada, Danilo Alves. O que é isso? Para mim é droga. Se for investigar direitinho, se for apurar direitinho a situação, esse menino só pode estar usando droga. E se não está usando droga, está muito doente e precisa de muita ajuda. 12 horas e 37 minutos, volta e volta. Vamos amenizar a conversa, né? Vamos adoçar. Falando de doce. Você que está em casa aí que vai agora aqui saborear essa torta. Nossa, o Agora Premiado que já está no ar. Tem vinhetinha aí? Tem, Ingrid? Dá tempo de soltar a vinhetinha. Agora Premiado. Solta a vinheta do Agora Premiado. Já pode chamar? Vamos lá. Atenção, Colônia Antônio Aleixo. Boa tarde para você de casa. Doce e torta. Que isso, gente? A gente só... Mas ela falou doce e torta. E o Val tentou fazer uma pegadinha. Eu pensei que eu não te vi aqui. Ele tentou fazer uma pegadinha, dando boa tarde para o pessoal do outro lado responder. Você é mal, meu Deus. Péssimo. Eu sou ruim. Quando eu sou perto, eu estou melhor ainda. Ele está querendo comer a torta da vinheta. Eu falo com quem? Falo com quem? Com a Fabiane. Ô, Fabiane? É. Fabiane, já te recomponha aí, né? Se organiza. Eu vou perguntar novamente e aí você vai falar bem animadona, hein? Senão eu vou tirar o bumbum do meio, hein? Atenção. Alô, para você de casa? Descobrida! Tem delay, gente. Tem delay. Você fala de onde, hein? Tem delay. Fala de onde? Eu falo daqui da Colônia Tonio Leixo. Colônia Tonio Leixo. Está com quem aí em casa? Eu estou com as minhas irmãs, com a minha filha. Está a turma completa. Eita, turma completa. Faz uma bagunça aí. Quero uma bagunça agora, hein? Senão eu vou tirar o bumbum, hein? Não adianta. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Rapidinho aqui. Vocês daí de casa. Quem vai ganhar a pesagem? O Emy ou o Ivan Nascimento? Fala aí para a gente. O Ivan Nascimento. Agora! Fica na linha. Fica na linha e fala com a produção. Beijo para vocês todas aí. Lembrando que você pode participar também desse super bolão pelo nosso WhatsApp 991537959. A gente vai organizar um bolão para saber quantos quilos cada um vai perder, quanto percentual de gordura cada um vai perder, viu? Beijo a todos que acompanharam. Uma boa tarde. Amanhã a gente volta. Beijo para a Leninha e para o Márcio, para a Mirassol e para o Jaime também. Um grande beijo. Dona Leninha, mãe do Tiago. Tchau, gente. Beijo. 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 Beijo.